O que eu vou contar para vocês agora? O professor chegou no primeiro dia de aula e disse esse curso vai ter uma única prova. Mas essa prova vai ser surpresa. Surpresa significa que vocês não podem ter conhecimento do dia da prova com menos de 24 horas de antecedência. Aí os alunos começaram a, depois da aula, pensar sobre o caso. E na aula seguinte, a conclusão da turma é que não ia haver prova. Por quê? Não podia ser a prova no último dia, porque as aulas eram diárias. Então, se fosse no último dia, no dia anterior, o pessoal já sabia que tinha que ser no último dia, porque até aquele dia não havia tido a prova. Pelo mesmo motivo, não podia ser no penúltimo dia, porque o último dia já estava descartado. Se fosse no penúltimo dia, no antepenúltimo dia, as pessoas já saberiam com antecedência que a prova ia ser feita no dia seguinte. O resultado deles concluíram que não ia ter prova. mas, sem violar nenhuma das suas premissas, o professor marcou a prova num dia arbitrário, num dia não disse a ninguém e fez a prova. Não violou nenhuma das suas palavras. Mas eu não vou fazer isso, não. Bom, então, na aula de monitoria, que vai ter agora, depois da minha aula, eles vão marcar no dia da prova. Deve ser qualquer dia desse agora. certamente não vai ser hoje. Bom, e tem um assunto que eu pulei, mas que não tem, assim, grande importância, mas tem extrema relevância para efeito da definição de limite e, consequentemente, de derivada. Porque todos os conceitos essenciais mesmo de análise são definidos mediante a noção de limite. Mas, eu vou... Hoje vou falar sobre funções contínuas. Depois volto a falar sobre limite. Mas, antes, eu vou querer mencionar que é a noção de ponto de acumulação. Não é necessário para aprender a função contínua e saber o que é ponto de acumulação, não. Mas, um ponto A. Seja X um subconjunto de R. Um ponto A pertencente a R. Pertencendo ou não a X. Chama-se ponto de acumulação do conjunto X quando todo intervalo. Ou toda a vizinhança. toda a vizinhança de A contém algum ponto de X que não é necessariamente o ponto A. Se eu apagar isso aqui, aí fica a definição de ponto aderente ao conjunto. Toda a vizinhança contém um ponto do conjunto que pode ser o próprio A. Mas, é diferente de A. Isso significa, em outras palavras, que para todo Y maior do que o zero, tem-se o intervalo A menos Y. A mais Y. Interseção com X menos A. Não vazio. Significa que qualquer vizinhança, a vizinhança é qualquer conjunto que contém um intervalo com centro A. Então, se eu pegar o ponto A e tomar qualquer intervalo com centro A, isso é uma vizinhança de A. Então, dentro desse intervalo, tem algum ponto do conjunto X diferente do conjunto A. Uma afirmativa equivalente é o seguinte. A é limite de uma sequência de pontos de X. Até aqui, só estou dizendo que A é aderente a X. Mas esses pontos todos diferentes de A. se A é limite de uma sequência de pontos de X, todos eles diferentes do próprio A, significa que essa sequência, em particular, tem uma infinidade de termos distintos. Porque se tivesse um número finito, porque uma sequência pode ter um número finito de termos distintos. Pode ser um, dois, um, dois, um, dois, ou então um, 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 etc. Mas não pode ter um número finito porque se tivesse um número finito de valores apenas, um desses valores se repetiria infinitas vezes, para infinitos valores de N. Então, eu teria uma subsequência convergindo para um ponto diferente de A. Então, em particular, se o conjunto dos pontos de acumulação, chama-se, às vezes, se chama isso o derivado, o conjunto derivado de X. É uma terminologia que está em desuso, mas você pode encontrar essa terminologia em livros mais antigos, o conjunto derivado de X. é o conjunto dos pontos de acumulação de X. Então, se X tem algum ponto de acumulação, então X, em particular, é um conjunto infinito. Um conjunto infinito não pode possuir pontos de acumulação. Reciprocamente, A, sim, eu tinha dito aqui o seguinte, se A for o limite de uma sequência de pontos diferentes de X, então A, isso aqui, essa afirmativa aqui, implica que A é ponto de acumulação de X. Mas vale a recíproca também. se A é ponto de acumulação de X, existe uma sequência de pontos de X diferentes de A convergindo para A. E, para isso, eu uso a definição. se A é ponto de acumulação de X, o que isso significa? Quer dizer que qualquer intervalo de centro A contém pontos de X diferentes do ponto A, então, particularizo, tomo intervalos de comprimento 2 sobre N. Eu olho o intervalo A menos 1 sobre N até A mais 1 sobre N. se A é ponto de acumulação de X, dentro desse intervalo existe, certamente, algum ponto XN pertencente a X diferente do ponto A. Então, assim, eu obtenho X para todo N, então, eu obtenho uma sequência de pontos de X, todos eles diferentes de A, convergindo para A, porque a distância de XN a A é menor do que 1 sobre N. maior do que 0 para dizer que é diferente de A. XN é diferente de A. Então, a condição necessária é suficiente para que um ponto seja ponto de acumulação de um conjunto, é que ele seja limite de uma sequência de pontos do conjunto, todos diferentes dele próprio. e um conjunto só pode ter pontos de acumulação se ele for um conjunto infinito. É uma forma também bastante tradicional, antiga, de caracterizar os conjuntos compactos, ou melhor, uma forma de caracterizar, de exprimir o teorema de Boussano-Vaistras. Para nós, o teorema de Boussano-Vaistras quer dizer toda sequência limitada possui uma subsequência convergente. Essa forma tradicional é todo conjunto limitado, infinito, de números reais, admite pelo menos um ponto de acumulação. vou escrever assim, se x é um conjunto de números reais infinito limitado, então x' não é vazio. Todo conjunto infinito limitado tem que ter um ponto de acumulação. Esse é o tipo da coisa que resulta imediatamente de interpretar cada uma das palavras que estão aqui. Se ele é infinito, então ele contém um subconjunto enumerável. Todo conjunto infinito contém um subconjunto enumerável. Se esse subconjunto é enumerável de um conjunto infinito, mas esse conjunto não é só infinito, é infinito limitado. Então, isso aqui é, da forma como eu escrevi, é uma sequência limitada de números reais. Então, possui uma subsequência convergente. Olhando isso aqui como uma sequência, ela possui uma subsequência convergente. Pelo teorema de Bousano Vastas. Então, eu pego essa subsequência e desprezo os termos que não pertencem a ela, que não estão na subsequência. Então, jogando eles fora, eu ainda vou ter uma... Alguém falou? Não. Jogando os termos que não estão na subsequência fora, desprezando-os, eu vou obter ainda um conjunto infinito, só que agora, da forma como está enumerado, esse conjunto constitui uma sequência convergente, porque é uma subsequência da sequência maior anterior. essa sequência converge, converge. Então, essa eu tenho uma sequência de pontos xn pertencente a A, a x, que converge para algum ponto A, que é um número real. Não quer dizer que o ponto de acumulação não pertence necessariamente ao conjunto. Isso caracteriza A como ponto de acumulação do conjunto x, sim, porém, tenho que dar uma pequena explicação. é que esse A para ser ponto de acumulação é preciso que ele seja limite de uma sequência de pontos de x diferentes de A. Mas a sequência é convergente. No máximo, um dos termos da sequência ou o número finito deles pode ser igual a A. não pode ter uma infinidade de termos iguais a A. Ou melhor, não pode ter uma infinidade de termos iguais a A, sim. Mas se eu desprezar todos os termos porventura são iguais a A, então eu... Não, não pode, porque são termos distintos. Não, desculpe. No máximo, um é igual a A. xn não pode ser igual a xn mais um, nem igual a xn mais dois, porque eu enumerei os pontos de um conjunto enumerável, x1, x2, x3, x4. Então, xn igual a A só para um valor de A, de N. Então, desprezando esse que por acaso seja igual a A, ainda vou ter uma sequência convergente e agora esse A não é... Não tem nada de erro. Vou repetir. se x é um conjunto infinito limitado, então ele possui algum ponto de acumulação. Isso não quer dizer que ele contém esse ponto de acumulação, a menos que ele seja um conjunto fechado. Se ele é infinito, ele contém um subconjunto enumerável. Se ele é limitado, então esse conjunto aqui, enumerável, é limitado, então possui uma sequência que possui uma subsequência convergente. desprezando os termos que não estão nessa subsequência convergente, eu tenho xn igual a A, onde cada xn pertence a x. Mas esse A pode ser que esse A seja um dos xn, mas se for igual a um dos xn, é igual a um somente, porque você não pode ser igual a xn, igual a xp, com n diferente de p, porque eu fiz uma enumeração do conjunto. Então A é diferente de xn. Então A é um ponto de acumulação do conjunto x. Ok? Muito bem. Então esse aqui é ponto de acumulação. O exemplo mais natural de ponto de acumulação é qualquer ponto que pertence ao fecho de um conjunto, mas que não pertence ao conjunto. Se você tem um conjunto qualquer, se você tem um ponto que pertence ao fecho do conjunto e não pertence ao conjunto, então esse ponto é ponto de acumulação. A recíproca não é verdadeira. Ele pode ser ponto de acumulação pertencendo ao conjunto. Mas se ele não pertence, se ele pertence ao fecho, mas não pertence ao conjunto, quer dizer que cada vizinhança dele contém pontos do conjunto, porque ele está no fecho, mas esses pontos são diferentes dele próprio porque ele não está no conjunto. Ok? Porque isso é tudo que eu queria dizer sobre ponto de acumulação. Agora eu vou pular o capítulo de limites temporariamente, não quer dizer que o limite não seja importante, pelo contrário, vou repetir sobre o perigo de ficar cansativo, todos os conceitos importantes da análise matemática são definidos de uma forma ou de outra como limites, mediante a noção de limites. Então, vamos definir funções contínuas e vamos estudar as propriedades das funções contínuas. Muito bem, as funções contínuas que nós vamos considerar são aquelas definidas em subconjuntos do conjunto dos números reais, em subconjuntos da reta, com valores reais. Então, eu tenho um conjunto X, que é o domínio da função, e tenho uma função definida nesse conjunto X com valores na reta. A noção de função contínua se define inicialmente num ponto, então, eu pego um ponto A, que é 60 a X, eu digo que F é contínua. No ponto A, em alguns livros elementares, até mesmo em alguns livros destinados à universidade, livros de cálculo, o ponto A não é suposto pertencer ao conjunto X, é uma coisa maluca. Por exemplo, a função F de X igual a 1 sobre X é descontínua no ponto X igual a 0. Isso não tem sentido, porque a função F de X igual a 1 sobre X não está definida para X igual a 0. Então, não tem sentido perguntar se ela é contínua ou não. é descontínua. É descontínua para X igual a rs quadrada de menos 1 também. Pelo mesmo motivo, não está definida lá. Bom, F contínua no ponto A significa o quê? É aquela história da disputa entre o Epsilon e o Delta. O meu adversário escolhe um Epsilon e eu tenho que achar um Delta. Para todo Epsilon maior que 0, existe um Delta maior que 0, tal que essa é a linguagem taquigráfica da matemática, para não ficar escrevendo excessivamente. Para todo Epsilon maior que 0, existe um Delta maior que 0, tal que se X pertence a X e X difere de A menos do que o Delta, então F de X difere de F de A menos do que Epsilon. Isso é a mesma coisa que dizer que se X pertence ao intervalo A menos Delta A mais Delta Então F de X pertence ao intervalo F de A menos Epsilon F de A mais Epsilon. E ajuda muito entender as coisas, pelo menos para mim, se você fizer um desenho aqui. F de A menos Epsilon. E o problema para mostrar a continuidade da F no ponto A consiste em achar um intervalo tal que todos os pontos desse intervalo A menos Delta A mais Delta são transformados por X por F desculpe, em pontos do intervalo F de A menos Epsilon F de A mais Epsilon. Então, primeiro, como nós estamos eu estou, nós estamos de uma forma plural, mas é estático. eu estou descrevendo expondo a análise de funções reais de uma variável real, tomando como ponto central a noção de limite de uma sequência, as coisas vão ser definidas a partir de tudo, a partir de limite de uma sequência, então, dada essa definição, eu tenho que, é importante para mim, do ponto de vista prático e de uniformidade, estabelecer a relação que existe entre essa definição e a sequência. Então, é o seguinte, o teorema principal é esse, F de XR eu cometi um erro aqui, não é bem um erro, mas uma afirmação incompleta porque que é meio sem sentido. Que é essa afirmação aqui. Onde é que está errado aí? Isso. Muito bem. É preciso, quando eu faço essa afirmação, é claro, quando eu escrevo F de X, estou dando a entender que o X está no domínio da F, senão o F de X não tinha sentido, mas é preciso evitar erros, deixar explícito que para X, que está em X e está nesse intervalo, então o F de X está lá. Porque a função poderia estar definida em alguns pontos, não em todos os pontos do intervalo, daquele intervalo. Bom, então, o teorema, se é que se pode chamar assim, vamos chamar de teorema, vamos ser generoso, F de X em R é contínua no ponto A pertencente a X se e somente se cumpre a seguinte condição. Se você tem uma sequência de pontos X N em X e o limite de X N é igual a A, então, o limite de F de X N é igual a F de A. então, é reduzir a noção de função contínua a noção de limite de uma sequência. Então, isso é uma maneira, inclusive, uma maneira alternativa de definir função contínua. Uma função é contínua no ponto se somente quando, sempre que uma sequência de pontos do seu domínio converge para esse ponto, os valores convergem para o valor correspondente. Podia ser tomado isso como definição. Até tem um colega meu que escreveu um belo livro de análise, mais ou menos do mesmo livro que esse, que pôs isso como definição de função contínua. Correto, mas acontece que essa definição é ótima para provar que uma função não é contínua. Quando você quer provar que uma função não é contínua, você acha uma sequência de pontos que você quer provar que uma função não é contínua num ponto, você toma uma sequência de pontos convergindo para aquele ponto, tal, sequência é essa, tal que os valores da função nesses pontos, nos pontos da sequência não convergem para o valor correspondente. Por exemplo, você pega assim, F definida de R em R. É um exemplo bastante corriqueiro. F, não, desculpe. Ah, está certo, F de R. F de X igual a seno de 1 sobre X se X for diferente de zero. E F de zero igual a zero. Porque essa fórmula aqui só define se X for diferente de zero. Do contrário, 1 sobre X não faz sentido. No ponto zero eu escrevo F de zero igual a zero. Essa função é descontínua no ponto zero. Para ver que essa função é descontínua naquele ponto, a melhor maneira é desenhar o gráfico dessa função. quer dizer, é um pedaço do gráfico e à medida que o X tende para zero, 1 sobre X tende para o infinito ou positivo ou negativamente e então o arco X vai aumentando 1 sobre X vai rodando cada vez mais na circunferência e o seno vai assumindo todos os valores entre mais 1 e menos 1 e mas aqui nesse ponto a minha definição diz que a função é zero. Então, quando o X N tende para zero o F de X N pode convergir para zero também. Se eu fizer o X N tender para zero aqui nesses pontos pontos, pontos 1 sobre 2 N pi, por exemplo, um ponto 1 sobre 2 N pi, seno de 1 sobre 2 N pi é zero, perdão, seno de 1 sobre 1 sobre 2 N pi é zero, então, a função, se o X N tende para zero aqui ao longo desses pontos púrpura, o F de X também tende para zero porque o F de X é zero em todos esses pontos, mas se eu fizer o X tender para zero ao longo dos pontos verdes, aqui é 1, isso aqui também é 1, desculpa, esse 1 vai variando, 1 variável aqui, então isso aqui vai tender para 1, se eu fizer tender para zero ao longo desses pontos aqui, o F de X vai tender para menos 1, então, essa função é descontínua, então, essa interpretação dada por esse teorema de continuidade é extremamente eficiente para dar exemplo de funções que são descontínuas, mas quando você quiser provar que uma função é contínua, você tem de provar que para toda sequência de pontos, aí você tem que considerar tudo quanto é sequência de pontos que converge para A, o F de X converge para F de X e converge para F de A. Mas, ok? Mas, de qualquer modo, é extremamente útil ter essa interpretação, inclusive, do ponto de vista intuitivo, ficar com a noção do que é que é uma função contínua. às vezes uma função é descontínua no... Ah, sim, faltou definir o que é. Isso aqui é contínua no ponto A. Contínua simplesmente, sem dizer onde que é, porque ela é contínua em todos os pontos. quando ela é contínua em todos os pontos do seu domínio. E descontínua é quando existe pelo menos algum ponto do domínio no qual a função não é contínua. Se não é contínua, você tem que negar isso aqui. Negar isso aqui significa dizer existe pelo menos um Epson para o qual você não pode achar nenhum delta. não pode achar nenhum delta, significa qualquer delta que você pegue, você vai ter pontos que distam de A menos que delta, mas o F de X dista de F de A mais do que, a diferença é maior do que ou igual a Epson em valor absoluto. aliás, isso já prova que se uma função é... se essa condição aqui vale, então a função é contínua. Então, isso aqui já é o somente se. Não, não é o se. É o se. Se isso aqui acontece, a função é contínua. Por quê? Porque se não fosse contínua, existiria uma sequência de pontos convergindo para A com F de XN não convergindo para F de A. Por quê? Porque se fosse se a função se fosse descontínua no ponto A, existiria um Epson que era o Epson malvado, que não adianta escolher delta porque nenhum delta vai servir. Existiria um Epson para o qual nenhum delta serviria. e se serviria aqui significaria dizer que cumpriria essa condição. Com esse Epson nenhum delta serviria. Nenhum delta serviria significa que não é que todo X que diste de F de A menos do que delta ou F de X diste de F de A maior do que ou igual a Epson. Não. ou seja qualquer que seja o delta poder-se ir eu acho que em todos os livros que eu escrevi foram muitos eu acho que eu nunca usei mesóclise no livro. poder-se ir eu acho isso falando tudo bem que a gente quer se exibir mas escrevendo escrevendo não tem direito a dizer isso é tripudiar demais. Poder-se ir qualquer que seja o delta eu poderia achar um X delta você achou um delta por favor então me dê um delta eu vou achar um X melhor de um Y qualquer que seja o delta que você pegue eu acho um X delta pertencente a X com X delta menos A menor do que o delta mais o F de X delta menos F de A maior do que ou igual a Y. isso é essa é a negação da condição de continuidade uma das coisas fundamentais que eu insisto com vocês para entender análise matemática aliás para entender matemática ponto final é saber fazer corretamente a negação de uma afirmação e essa aqui é uma das primeiras coisas que a gente vê negar que ela é contínua significa dizer que ela é contínua significa dizer que qualquer que seja o Y existe um delta com aquela condição então dizer que é descontínua existe um Y para o qual você não acha um delta nunca ou seja qualquer que seja o delta que você pegue você pode achar um X delta que pertencente a X que dista de A menos delta mas isso aqui não é então eu tomo delta igual a 1 sobre N não serve nenhum delta serve então delta igual a 1 sobre N não serve então tomando delta igual a 1 sobre N o X delta eu vou chamar de XN então XN isso me dá o que? uma sequência X XN menos A menor que 1 sobre N XN pertence ao conjunto X mais F de XN menos F de A é maior em valor absoluto maior do que Y maior do que ou igual a Y então isso dizer que F descontínua implica que você tem que existe uma sequência de XN pertencente a X o limite de XN é igual a A mais o limite de F de XN ou não existe eu eu vou escrever uma coisa aqui que estritamente falando não faz muito sentido porque quando eu escrevo limite de F de XN diferente de F de A eu já estou implicitamente admitindo uma coisa chamada limite de F de XN que pode não existir então o que o correto é dizer mas não se tem limite de F de XN igual a F de A agora sim não se tem limite não se tem limite não é verdade que o limite de F de XN igual a F de A isso pode não ser verdade por várias razões pode ser que existe o limite mas não é F de A outra razão é que o limite pode não existir então se a função fosse descontínua no ponto A eu poderia achar uma sequência convergindo para A porque essa sequência aqui de pontos de X XN menos A menor do que 1 sobre N significa implica que o limite de XN é A mas isso aqui qualquer que seja o N mostra que se isso vale qualquer que seja o N isso mostra que F de XN não é verdade que F de XN convija para F de A ok existe uma ideia intuitiva e primária de dizer que uma função é contínua quando sempre ela passa por um valor A e por um valor B então ela passa por todos os valores compreendidos entre A e B esse desenho aqui mostra que não é verdade isso é uma função contínua que tem a propriedade chamada propriedade uma função descontínua que tem a propriedade chamada propriedade do valor intermediário porque você vê essa função se ela todos os valores entre menos 1 e mais 1 em qualquer intervalo então se ela passa pelo ponto 1 e pelo ponto menos 1 ela passa por todos os pontos compreendidos entre menos 1 e mais 1 no entanto é descontínua então essa não é a maneira correta de definir continuidade o que é verdade é que se realmente é continuidade se F o que é o que é Vamos lá. Vamos lá. Esse intervalo é fechado? Não, o intervalo podia ser aberto e é a mesma coisa. Eu vou botar aqui só por simplicidade. Eu poderia botar um intervalo I qualquer e A e B pertencente a I e F. A e B pertencente ao intervalo I, A é menor do que B, por exemplo, e F dá definido em I. Aí para não ficar desnecessariamente restrito, embora é a mesma coisa. Mesma coisa usando o mesmo fato. Então você tem uma função contínua definida no intervalo. Função contínua definida no intervalo. Se tem dois pontos do intervalo e tem um número compreendido entre o valor de F no ponto A e o valor de F no ponto B, então esse valor aqui é atingido. Isso é o chamado teorema do valor intermediário. Não confundir com o teorema do valor médio, que é o teorema que a gente vai ver. Isso aqui é uma consequência do fato de que a única cisão de um intervalo é a cisão trivial. Você não pode decompor o intervalo como reunião de dois conjuntos, tais que cada um deles é disjunto do feixe do outro. Por favor. Mais alto. Ok, isso é uma conclusão que você tira. Na verdade, o que está escrito aí está certo, porque o intervalo aberto está contido no intervalo fechado. Mas a sua afirmação é uma afirmação mais precisa. Obrigado. Tá bom, vou pôr aqui. Embora o que estava escrito aqui seja, era verdadeiro, mas essa afirmação agora. Você é minha conterrânea, não é? Não, da Paraíba. É, quase. Para mim é tudo igual, da Bahia para cima é tudo nordestino. O sotaque paraibano é assim, de Campina Grande para o leste fala com o sotaque pernambucano. De Campina Grande para o oeste fala com o sotaque cearense. E em Campina Grande é misturado. Tem uns que falam de um jeito, outros falam de outro. Você é de onde? De uma pessoa. É de uma pessoa. Então, você diz 2, 3. Esse pernambucano diz 2, 3. Cearense diz 2, 3. Ok, mas está certo. Seu teorema do valor intermediário. Quer dizer, esse teorema assegura a existência, é um teorema interessante, que nós vamos ver esse tipo de teorema, que assegura a existência de um elemento. Muitas vezes você quer resolver um problema, você quer achar, a maioria dos problemas interessantes, consiste em achar um objeto que cumpre uma certa condição. Então, eu quero achar, eu dou o número D, eu quero achar um C, tal que F de C seja igual a D. Por exemplo, eu quero extrair a raiz quadrada de 2. Então, eu quero achar um número X, tal que X ao quadrado seja 2. Aí, esse teorema aqui está me garantindo que existe um número X, tal que X2 é igual a 2. Porque eu pego um número cujo quadrado considerar a função F de R em R, F de X igual a X ao quadrado. Ok? Então, eu quero mostrar que existe um número cujo quadrado é 2. Basta que, de acordo com esse teorema, basta que eu ache um número cujo quadrado é menor do que 2, 1, por exemplo, o quadrado de 1 é 1, e um número cujo quadrado é maior do que 2. 2, por exemplo, o quadrado é 4, ou 3, o quadrado é 9. Então, se existe um número que é 1, cujo quadrado é menor do que 2, e um número 3, cujo quadrado é maior do que 2, então, entre 1 e 3, deve existir pelo menos um número cujo quadrado é 2. Ok? Então, isso aí, esse teorema já assegura a existência da raiz quadrada. E de 2, qualquer número positivo, o raciocínio vale. Ok? Agora, na prática, como é que a gente faz para utilizar esse teorema? Existe um método prático, não é o método mais eficiente, é o método mais eficiente de resolver equações. o método, bom, não é o mais eficiente, porque todas as afirmações categóricas desse tipo tendem a se tornar falsas com a evolução das coisas. Mas essa que eu vou fazer, essa afirmação, já é falsa hoje em dia. Mas um dos métodos mais, se eu dissesse o mais eficiente, um dos métodos mais eficientes de resolver equações desse tipo f de x igual a a, é o chamado método de Newton, que consiste em obter aproximações cada vez maiores e melhores para a solução daquela equação. Essa coisa de obter soluções exatas é uma quimera, é um sonho. Não existem soluções exatas. Em geral, as soluções são aproximadas. A próxima, mesmo raiz de 2 é a solução daquela equação. O que é raiz de 2? É 1,4? Não. É 1,41? Não. É 1,414? Não. Aí você vai aproximando cada vez mais. Então, a solução consiste em aproximar. Então, um dos métodos mais rudimentares, porém interessantes, de resolver problemas desse tipo, consiste em fazer as chamadas bisseções. Coisa que a gente já vem fazendo aqui há algum tempo. uma bisseção consiste em dividir um intervalo em duas partes iguais por meio do ponto médio. Bicetriz é dividir o ângulo em duas partes iguais. Bissectar um segmento de reta é dividir o segmento de reta em duas partes iguais. Então, você tem a mais b sobre 2. Então, você tem aqui o seguinte. Você tem o ponto a e o ponto b. O f de a está aqui e o f de b está aqui. Por hipótese, eu tenho aqui um d que está entre o f de b e o f de a. E quero achar um c aqui dentro do intervalo a b, porque o f de a é menor do que d e o f de b é maior do que d. É assim como está aqui. Está aqui a f. Eu quero achar um ponto aqui que se transforme exatamente do b. Então, eu pego o intervalo de vida ou nele. Se eu tiver uma sorte infinita por ele ganhar na mega cena, aí o f de a mais b sobre 2 vai ser exatamente igual a d. Mas eu não posso raciocinar desse jeito. Não posso dizer que eu tenho essa sorte. Então, o f de a mais b sobre 2 ou é menor do que d ou é maior do que d. Digamos que o f de a mais b sobre 2 seja menor do que d. Então, aqui eu vou ter um intervalo de comprimento metade do intervalo anterior, mas que agora você tem esse ponto aqui, vamos chamar esse daqui de a2 e o b fica chamado de b2. Ok? Então, o original eu vou chamar de a1b1 e eu tenho aqui o a2b2. Repetiu-se o mesmo fenômeno da hipótese inicial. Eu tenho agora a minha função contínua definida nesse intervalo. O f de a2 é menor do que d e o f de b2 que eu chamei o b de b2 é maior do que d. Aí, novamente, eu pego esse intervalo agora aqui e divido outra vez ele ao meio. se eu tiver sorte, esse ponto do médio vai ser transformado no d. Se eu não tiver sorte, que é de se esperar que eu não tenha, então, esse valor aqui vai ser ou maior ou menor do que d. Conforme seja maior ou menor, eu defino aqui o ponto médio dele. O intervalo seguinte é a3b3. De qualquer modo, eu vou ter o seguinte, eu tenho o intervalo original ab, eu tenho o intervalo seguinte que é o a2b2, eu tenho o intervalo seguinte que é o a3b3 e vou prosseguindo indefinidamente nessa direção. De tal modo que bn menos an é igual a b menos a sobre 2 elevado a n. Cada intervalo é a metade do anterior. De tal modo que o f de an é menor do que d que é menor do que f de bn. Menor ou igual, porque eu também não vou descartar a possibilidade de acertar. Algumas pessoas ganham na megacena. Então, o que vai acontecer? Como bn menos an o a1 a menor do que ou igual a2 que é menor do que ou igual a3 que é menor do que ou igual a etc que é menor do que ou igual a etc b3 b2 b1 Aí tem um processo já bem conhecido de nós que tem duas sequências que convergem que são monótonas limitadas então vai ter um c o limite como f de an é menor do que ou igual a d então limite de an igual limite bn que é igual a um certo número c fica de que f de c menor que d e d menor eu sei que eu estou dando um salto aqui um pouquinho qual é o salto que eu estou dando não resta a menor dúvida que como o an tende para c o f de an tende para f de c não resta a menor dúvida de que como o limite do bn é c o limite do f de bn é f de c o que está em questão aqui é saber se essa desigualdade permanece então eu deveria ter provado antes isso a gente vai provar agora não custa nada que a função contínua preserva não que a função contínua não que o limite não eu já fiz isso o limite preserva a desigualdade limite de sequência não eu já fiz isso desculpa não tem nada em subjúdice está tudo provado que se todos os pontos de uma sequência são menores do que fala fala alto é mas eu resolvi fazer uma demonstração diferente eu vou fazer daqui a pouco satisfazer a sua curiosidade no livro está feito assim mas aqui eu fiz diferente porque acontece o seguinte em geral quando eu vou dar essa aula eu dou uma olhada no livro antes porque eu escrevi esse livro faz o que foi 89 20 anos 22 anos por aí então eu não me lembro mas eu não dou aula sobre ele faz tempo eu dei uma vez um curso aqui de verão sobre ele foi em 90 então já faz um bom tempo antes de vocês todos terem nascido e quando eu venho da aula eu dou uma olhada no livro para ver como é que eu fiz porque quando você vai escrever um negócio você tem várias opções você quer chegar ali você pode ir por ali ou então posso pular aqui por cima de repente me deu na telha agora de fazer uma demonstração que não usa a inexistência de uma cisão mas eu esse processo que eu estou usando para demonstrar ele tem uma vantagem é que ele dá também uma maneira de você obter na prática essa solução achar o C então você quer achar o C tal que F de C igual a D você divide o intervalo a B em duas partes então vai dividindo dividindo você vai obter o C com a aproximação que você queira e esse método que eu chamei de método de Newton o mundo inteiro chama de método de Newton tem uma vantagem o seguinte que ele dá valores aproximados existem aproximações e aproximações existem algumas aproximações que você chega lá mas demora um século ou dois existem outras aproximações que você chega lá em alguns segundos o método de Newton é o seguinte se você obtém um valor aproximado com digamos com aproximação de um centésimo aproximação duas casas decimais decimais exatas o passo seguinte dá quatro casas decimais exatas o outro dá oito o seguinte dá dezesseis então isso excede qualquer capacidade de um instrumento ser superado por ele superar isso ok? então isso aqui eu pensei que precisava mas não precisa de nada F de A entende para F de C e o princípio da permanência das desigualdades se Xn é menor do que ou igual a o limite de Xn é menor do que ou igual a então então F de C menor do que ou igual a D maior do que ou igual a D então F de C igual a D ok muito bem então esse é o teorema do valor intermediário se uma função contínua definida num intervalo passa pelos valores F de A e F de B então passa por todos os valores intermediários desde que essa função esteja definida num intervalo né porque se a função é contínua mas o domínio da função não é um intervalo não tem como certo? você pega por exemplo uma função definida aqui pega a função Y igual a 1 sobre X por exemplo não está definida F definida na reta menos a origem joguem fora todos os livros de cálculo que dizem que essa função é descontínua essa função é contínua não tem se a função é descontínua descontínua onde? no ponto 0? peraí o que é isso? é a mesma coisa que perguntar se ela é descontínua no ponto raiz de quadrada de menos 1 não está definida para X igual a 0 então essa é uma função descontínua então aqui ela é negativa aqui ela é positiva mas em lugar nenhum ela é 0 mas porque o domínio não é um intervalo tá? mas aí voltando a sua questão que realmente como está no livro está demonstrado usando o fato de que não há só para ilustrar o estranho senso de humor dos matemáticos eu diria que esse processo de obsessão é também conhecido como o método eficiente de caçar um leão no deserto você pega o deserto divide em duas partes então o leão tem que estar em uma dessas duas partes digamos que seja o seu deserto esse teorema é mais fácil esse método é mais fácil de entender num domínio bidimensional ou tridimensional mas vamos supor que seja um deserto unidimensional então você divide ao meio o leão está de um lado ou do outro se estiver desse lado você divide ao meio se estiver desse lado você divide ao outro então aqui você vai diminuindo diminuindo no fim você faz um intervalo tão pequeno que é menor do que o comprimento do leão e você já pegou o leão ou então o leão lhe pegou das duas uma eu estou lhe embromando e não estou fazendo coisa agora é o seguinte você tem uma função definida no intervalo a b com valores em r você tem assim f de a menor do que d menor do que f de b você quer achar um c aí você prova por absurdo vai atender aqui a sugestão da garota de campina grande vou botar no intervalo aberto que é a informação mais precisa eu achei o c não só achei o c mas o c não pode ser a nem b todo mundo sabe que não podia ser a nem b porque f de a é menor do que d e f de b é menor do que d então por absurdo suponemos que esse ser não exista veja a diferença que existe entre essa maneira de raciocinar e a maneira que eu usei a maneira que eu usei é construtiva ele conduz a um processo prático não muito prático que as vezes essa obsessão pode levar séculos mas lhe conduz a um método teórico de obter concretamente uma solução e aqui não aqui é por absurdo suponhamos que ser não existe suponha que ser não existe então o intervalo a b esse ser se existir não é nem a nem b ela já observou então o intervalo a b pode ser escrito como a reunido com b o que é que é a a é o conjunto dos x pertencentes ao intervalo a b tais que f de x é menor do que d e b é o conjunto dos x pertencentes ao intervalo a b tais que f de x é maior do que d isso aqui é uma cisão é uma cisão porque porque se um ponto está em a ele não pode ser aderente a b porque se ele está em a o f de x o f de x dizendo todos eles em b todos eles seriam maiores do que iguais a d então o limite não podia ser menor do que o igual a d não podia ser menor do que d podia ser menor ou podia ser até igual então isso é uma cisão mas toda cisão é trivial toda cisão no intervalo a b é trivial então ou a é vazio ou o b é vazio mas aí não pode porque o a minúsculo está em a e o b minúsculo está em b ok então esse é o raciocínio bem elegante confesso mais elegante do que o outro mas não é construtivo bom mas não foi por isso que eu não fiz não foi porque eu estava nessa como eu disse a você na hora do almoço teve uma demora maior porque teve o aniversário de uma colega nossa então a gente teve o restaurante dá uma torta gratuita para toda vez que tem um aniversário com 10 pessoas participando da reunião então tem direito a uma torta então eu fiquei lá para comer uma torta aí o resultado só vim correndo não deu tempo de dar uma uma olhada rápida no teorema no teorema no livro muito bem então uma consequência disso por exemplo é que todo o teorema ai meu Deus estou com até a palavra teorema na cabeça que todo polinômio de grau ímpar todo polinômio real de grau ímpar tem uma raiz real todo polinômio real de grau ímpar possui uma raiz real porque se você tem um polinômio todo polinômio você pode pôr o xn em evidência que é o termo de mais alto grau então supor que o an seja diferente de zero o n ímpar ok então um polinômio de grau ímpar é isso uma função desse tipo na verdade isso é um a gente chama de polinômio o nome correto é é é é uma função polinomial que o polinômio estritamente falando é a expressão é o a1 é zero mais a1x1 menos a2 você pode até dispensar o x é conveniente deixar o x mas o que interessa são os coeficientes do polinômio agora a função polinomial é uma função que a cada x associa o valor do polinômio naquele ponto deixa isso aí são sutilezas então o n é ímpar então todo polinômio nessas condições tem que ter uma raiz real porque eu posso escrever esse polinômio quando o xn é evidência fica a zero sobre xn mais a1 sobre x elevado a n menos 1 mais etc mais a n menos 1 posso escrever esse polinômio assim por que que eu estou escrevendo esse polinômio assim estou escrevendo esse polinômio assim porque eu quero considerar os valores desse polinômio para x muito grande quando eu tomar um x muito grande o que vai ocorrer todos esses termos que eu sublinhei aqui vão se tornando tem x no denominador e os coeficientes e os numeradores são constantes então se eu aumentar muito o valor de x esses termos vão tendendo para zero então eu posso tomar um x tão grande que essa soma aqui seja menor em valor absoluto do que o a n de modo que essa expressão vai ter o mesmo sinal que o a n ok então para valores de x muito grandes o sinal dessa expressão é constante é o sinal de a n porém os valores desse fator aqui vão ter sinais diversos conforme eu tomo um x grande positivo ou um x grande negativo porque eu estou supondo que o n é ímpar então esse polinômio assume valores para valores muito grandes de x um polinômio de grau ímpar assume valores positivos ou negativos conforme o valor conforme o sinal de x consequentemente se eu tomar um intervalo bem grande de números reais a imagem dele vai ser um intervalo a imagem por p vai ter valores positivos e negativos então o zero está no meio então vai ter algum valor que o x que o p de x é zero está claro isso? muito bem se eu estiver falando eu estou falando meio informalmente existe uma diferença entre a maneira de falar e a maneira de escrever eu procuro ao escrever seguir um assim mais ou menos não sei se consigo mas eu tento seguir um meio termo entre o pedantismo e a correção eu quero ser evitar de ser pedante por exemplo eu nunca digo que a interseção de uma reta com um plano é um conjunto reduzido a um ponto eu digo que é um ponto mas se eu quiser se perde a interseção de dois conjuntos é um conjunto então a reta é um conjunto de pontos o plano é um conjunto de pontos então a interseção da reta com o plano é um conjunto é um conjunto reduzido a um ponto eu não digo eu digo um ponto mas as vezes esse equilíbrio tem que ser mantido mas de qualquer modo falando a gente é mais informal e escrevendo a gente tem que ter mais cuidado apesar de que as vezes esse cuidado não é suficiente para evitar erros onde é que eu estava ah sim mas do ponto de vista de funções contínuas tem umas propriedades mais ou menos elementares que eu nem vou me dar o trabalho de provar que eu não quero insultar a capacidade de vocês a soma de duas funções contínuas é uma função contínua o produto de duas funções contínuas é uma função contínua o quociente de duas funções contínuas cujo denominador nunca se anula é uma função contínua mas tem uma propriedade que é super importante nas aplicações um grande número de de aplicações da matemática consiste em achar máximos e mínimos de funções ou pelo menos pontos críticos de funções por exemplo em mecânica existe o princípio de Moperto I que fala sobre o mínimo da energia para dar o equilíbrio em economia os economistas estão sempre procurando maximizar os lucros e minimizar as perdas de modo que máximos e mínimos são coisas essenciais e então esse teorema que é o teorema de Weistras diz o seguinte toda função contínua num conjunto cujo domínio é um conjunto compacto atinge o seu valor máximo e o seu valor mínimo em algum ponto do conjunto até o tempo de E aí Se eu tenho uma função contínua Definida num conjunto compacto Então existe um ponto Existem dois pontos desse conjunto Um ponto Um elemento do conjunto Onde a função assume o valor Que é menor do que todos os outros valores Menor ou igual Do que todos os outros valores assumidos pela função E existe outro Que é maior do que ou igual A todos os valores Que a função assume Um conjunto compacto É um conjunto que é limitado E fechado Se o conjunto for só Limitado E não for fechado O teorema é falso Por exemplo, se você pegar O conjunto que eu estou me referindo É o domínio da função Se o domínio da função Não for limitado Aí a função Pode não ter valor máximo Nem valor mínimo Y igual a x Por exemplo, se você tomar para todos x É óbvio que não tem máximo nem mínimo Qual é o menor valor? Seria o menor número real O maior valor seria o maior número real E se ele é limitado Mas não é fechado Também O teorema é falso Se você pegar o intervalo f Intervalo 0,1 Tomar F de x igual a x Também Essa função não tem nem máximo Nem mínimo No intervalo 0,1 Porque o mínimo dela seria 0 Mas 0 não está no domínio E o máximo seria 1 Mas 1 não está no domínio Um exemplo menos Aí você vai dizer Não, mas também você está forçando a barra Eu posso aumentar o domínio Ele fica Aí você pega uma função assim Não encosta não, tá? Esse gato está aberto demais De lá está fechado demais F de x F De R F de x Igual A 1 Sobre 1 Mais x2 Essa é uma função contínua Definida para todo x real Ela Assume o valor máximo Para x igual a 0 O valor máximo dela é 1 Mas ela não tem valor mínimo Muito embora Ela seja uma função limitada O conjunto dos valores Dessa função O conjunto dos valores da função É Esse intervalo aqui Então essa função Se eu quero minimizar essa função Achar um ponto onde ela assume o menor valor Esse ponto não existe Existe um ponto em que ela assume o maior valor Se você quiser uma função Limitada Porém que não assume nenhum máximo Nenhum mínimo Você pega A função arco tangente Y igual a arco tangente de x Aí tem o máximo É π sobre 2 O mínimo é menos π sobre 2 Mas não tem Não tem Máximo nem mínimo Então o gráfico dela é assim Muito bem Então o teorema de Weiss Traz É que se o conjunto For compacto Então existe Existe um ponto E a função é contínua Se a função contínua Está definida Num conjunto compacto Então existe Dois pontos do conjunto Um Em que ela assume o valor menor Do que todos os outros E outro Em que ela assume o valor maior Do que todos os demais Esses pontos não são únicos É verdade Pode ter vários pontos Né Em que ela assume o valor máximo E vários pontos Em que ela assume o valor mínimo Em primeiro lugar Bom, não é assim que eu provei Aí não Não sei como foi que eu fiz aí Eu vou fazer Eu acho que eu fiz aqui Usando o seguinte Se F é contínuo F de um compacto E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então a imagem de uma função contínua, de um conjunto compacto por uma função contínua é um conjunto compacto. f de x você sabe o que é, o conjunto de todos os valores que a função assume. Quando x varia em x. Por exemplo, nesse caso aqui, que a função é definida em R, o f de R é esse conjunto aqui, não é compacto. É o intervalo que é aberto à esquerda. Bom, tem várias maneiras de provar isso. Vamos provar primeiro. f de x é limitado. Podia provar, provando que toda cobertura tem uma subcobertura infinita, mas eu quero provar usando a definição. Primeiro, o f de x é limitado. Por que que é limitado? Porque se não fosse caso contrário, prova por contradição, por absurdo. Existiria. x1, x2, xn, etc. Para ter cento de x, tais que f de xn é maior do que n. Ou menor do que n, por exemplo. Se fosse ilimitado, tem que ser ilimitado superiormente ou inferiormente. Ou os dois, né? Estou dizendo ou os dois, mas matematicamente não precisa dizer. Se f de x for ilimitado, eu posso supor que ele é ilimitado superiormente. Se fosse inferiormente, eu faria o mesmo raciocínio. Ou raciocínio análogo. Então, se ele é ilimitado superiormente, existe ponto tal que f de xn é maior do que n. Então, a sequência. Como o subconjunto é compacto, então essa sequência tem uma subsequência que converge para algum ponto do conjunto. Porque ele é limitado, então a sequência é limitada, então tem uma subsequência convergente. E como o conjunto é fechado, a sequência converge para um ponto do conjunto. Então, desprezo os pontos que não estão nessa subsequência convergente. Posso eu dissupor que o limite de xn é um ponto A pertencente a x. Mas esse é limitado aí, não é realmente colômbico. É simplesmente desprezando os termos que não estão na subsequência convergente. Então, tem uma subsequência que converge, então eu já uso os outros termos fora. Mas aí o limite, como f é contínua, o limite de f de xn vai ser igual a f de A, mas pertence a f de x. Pera aí. Como é que pode? Essa f de xn não tem nenhuma subsequência. A sequência f de xn não possui subsequência convergente. Aliás, ela não possui subsequência limitada. Porque se f de xn é maior do que n, qualquer subsequência dela vai ser ilimitada, necessariamente. Então, isso é uma contradição que demonstra o fato de que f de x é limitado. Ok? Resta provar que é fechado. f de xn não fosse fechado, porque se não fosse fechado, um conjunto fechado é aquele que contém todos os seus pontos aderentes. Se não fosse fechado, existiria um ponto que seria aderente a esse conjunto aqui, que não pertenceria a ele. Fui. 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 Existiriam esses pontos, existiria, portanto, uma sequência de pontos em f de x, que teria um limite B que pertencia ao fecho de f de x, porque é o limite de uma sequência de f de x, mas não estaria em f de x. Isso aqui é um conjunto que não é fechado, é quando ele tem um ponto aderente que não pertence a ele. Basta que exista um ponto aderente que não pertence ao conjunto, que esse conjunto não é fechado. Bom, mas esses pontos estão em f de x, significa que cada um deles é f de algum xn. f de xn, yn é f de algum xn. Passando a uma subsequência, eu posso sempre admitir, desprezando os termos que não estão na subsequência convergente, que o limite de xn é igual a a, que a pertence a x, porque x é compacto. Não se esqueça. Então, esse a pertence a x. X é um conjunto fechado. Então, a a pertence a x. Mas aí é uma contradição. Porque se o limite de xn é igual a a, então, o limite de f de xn é igual a f de a. Porque a função é contínua. Mas se o limite de f de xn é o limite de yn. Isso é igual a b. Então, b é igual a f de a, então b pertence à imagem do conjunto x com a tradição. Então, toda função contínua definida em um conjunto compacto, ela assume o seu máximo e o seu mínimo. Ou melhor, a imagem do conjunto compacto é compacta. Ah, sim. Por que assume o máximo e o mínimo? Porque o compacto, se é compacto, então o ponto, o ínfimo de f de x, quando x pertence a x, pertence a f de x. Um conjunto compacto, porque o ínfimo de um conjunto pertence ao fecho do conjunto. O ínfimo de um conjunto pertence ao fecho. Porque ou ele é elemento do conjunto, ou ele é limite de elementos do conjunto. Não sei se vocês perceberam isso, quando nós definimos, já tem um conjunto aqui, ligamos um conjunto z. Então, você tem aqui o ínfimo de z. O que é o ínfimo? É um número que é menor do que todos os z do conjunto, e que ele é o maior número com essa propriedade. Se você pegar esse ínfimo de z e botar mais um y, aqui dentro vai ter um z. Então, você põe mais um sobre n, e aqui dentro você tem um zn. Então, ele é limite de uma sequência do z. Então, o ínfimo do conjunto e o sub do conjunto são elementos que estão no fecho do conjunto. Então, se f de x é compacto, então ele contém o seu ínfimo e o seu sub. O ínfimo de f de x está aqui nesse conjunto significa que ele é imagem de alguma coisa. Então, esse f de x zero é o ínfimo da imagem. E f de x um é o sub da imagem. Então, esse é o teorema fundamental das aplicações, um dos teoremas fundamentais nas aplicações da matemática. Aliás, o Weistras, ele sucedeu, como um grande matemático alemão, a Riemann. E Riemann, que foi, eu já falei nele aqui, vou falar mais quando chegar nas integrais de Riemann, cometeu um erro histórico. Ele fez coisas maravilhosas, morreu bem moço ainda, mas ele cometeu um erro histórico. Ele disse que uma certa bola fechada no espaço de funções era... Não dá para entender, quando a gente estudar análise no RN, que era compacto, e não era um espaço de dimensão infinita, um conjunto limitado e fechado, não é compacto. Então, ele queria provar o princípio de Dirichlet, que existe um ponto em que uma certa função assume o valor mínimo, e esse ponto não existiu, e o Weistras corrigiu. Bom, deixa para lá. Não vou dar esse chute, não. Bom, 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 bom. Ah, tenho 15 minutos mais. Ainda tem algumas coisinhas que eu pulei aqui, mas tem uns minutos mais que eu quero falar sobre continuidade uniforme. Esse é um conceito que, nos cursos elementares do cálculo, ele fica de lado, porque ele constitui uma das chamadas ponte dos burros. Na Idade Média, onde se estudava nas igrejas, o ensino era concentrado nas igrejas, e o ensino da matemática seguia Euclides, que é um livro notável, escrito alguns séculos antes de Cristo, os elementos de Euclides. Já falei nesse livro aqui. E nesse livro tinham alguns teoremas que eram chamados de pons asinorum. Pons asinorum, em latim, significa ponte dos burros. Ponte dos burros, porque são pontes que existem em certos regatos no interior. tem umas pontes que são feitas de pedaços de madeira junto a justaporte. As pessoas passam de um lado para o outro do regato, mas os animais não conseguem passar, porque as patas ficam enganchadas entre dois toros de madeira. Então, tem alguns teoremas do livro de Euclides, que eram chamados de pons asinorum. Um deles era o teorema de que os ângulos da base de um triângulo isóscalo são iguais. Então, a demonstração dele consistia em tirar o triângulo do plano e virar ao contrário, botar de novo. Então, os alunos não entendiam. Os conceitos relativos ao uniforme, uniformidade, continuidade uniforme, convergência uniforme, são considerados pons asinorum em análise. Quer dizer, burro não passa. É um refinamento da noção de função contínua. Nem toda função contínua é uniformemente contínua. Pons asinorum não está no livro. Não adianta olhar que não está. No livro eu sou... eu dou... fingo que eu sou uma pessoa séria. Bom, a noção de função contínua é uma noção pontual. A noção de função uniformemente contínua é uma noção global. Se refere ao domínio da função como um todo. Seja x, um subconjunto em R, de R, e f, uma função de x em R, se chama uma função uniformemente. Contínua. Quando, para todo y maior do que zero, existe um delta maior do que zero, tal que se x e y pertencem a x, e x disto de y menos o que? x e y pertencem a x. E a distância de x a y é menor do que delta, então, a distância de f de x a f de y é menor do que y. Então, toda função uniformemente contínua é contínua em cada um dos pontos, porque só fixar o y, por exemplo, então, ela fica contínua no ponto y, qualquer que seja y. Fixa o y, então, você tem o x, chama o y de a, o x menos a menor do que delta, etc. A recíproca é falsa. Por exemplo, uma função bem conhecida da gente, f de r, r, f de x igual a x ao quadrado, é uma função contínua, mas não é uniformemente contínua. Porque eu posso ter um x bem intuitivamente, a ideia é a seguinte, quando eu tomar um x bem próximo do y, mas os dois bem grandes, afastados do zero, aí o f de x menos f de y, essa curva vai ficando cada vez mais verticalizada, então a diferença do f de x para o f de y fica muito grande. Isso a gente vê assim. Vou fazer uma observação prévia, que vai simplificar a constatação precisa de que essa função não é uniformemente contínua. A função é uniformemente contínua, se somente, se é uma condição necessária e suficiente de continuidade uniforme, quer dizer o seguinte, se você tem xn, yn em x e limite de xn menos yn é igual a zero, e isso implica que o limite de f de xn menos f de yn é igual a zero. Está claro isso? Porque se o limite de xn menos yn é igual a zero, então dado um y qualquer eu posso fazer f de xn menos y menor do que y desde que eu tome o xn menos y menor do que delta o que vai acontecer desde que eu tome o n suficientemente grande porque o xn menos y é igual a zero. Então isso aí é uma consequência imediatíssima da definição de uniformemente contínuo. Agora, se eu aplicar esse critério que é um critério extremamente intuitivo, se eu aplicar esse critério para essa função aqui, eu pego xn igual a digamos 1 mais 1 sobre n digamos xn igual a 1 yn igual a 1 mais 1 sobre n então yn menos xn tende para zero mais o f de yn menos f de xn vai dar 1 mais 1 sobre n ao quadrado menos 1 sobre n ao quadrado que é igual a 1 mais 1 sobre n ao quadrado mais duas vezes ah, desculpe 1 mais 1 sobre n não n mais n sobre n xn igual a n perdão n mais 1 sobre n 2 1 sobre n 2 2 2 2 2 2 2 2 ok, então eu tomo xn igual a n, yn igual a n mais 1 sobre n então yn menos xn vai ser n mais 1 sobre n ao quadrado menos 1 sobre n ao quadrado que é 2 mais 1 sobre n ao quadrado quando n tende para o infinito, 2 mais 1 sobre n ao quadrado tende para 2 muito embora o n mais 1 sobre n menos n vai dar 1 sobre n tende para 0 então você tem yn menos xn tende para 0 mas f de yn menos yn não tende para 0 então essa função que é uma função bem conhecida da gente f de x igual a x2 não é uniformemente contínua aliás, nenhum polinômio de grau maior do que 2 maior do que 1 é uma função uniformemente contínua o que? é outra história completamente diferente tem nada a ver com isso absolutamente contínua é outra coisa não tem nada a ver com o que nós estamos fazendo aqui tem a ver com você com a teoria da medida se você toma um dado um y existe um delta tal que se você pegar um conjunto qualquer de intervalos digamos assim cuja soma do comprimento é menor do que delta então os valores da soma do comprimento é menor do que y é mais do que isso é para conjuntos de medida nula conjuntos de medida de Lebeck qualquer tem a ver com teoria da medida não é o nosso caso é uma condição bem mais exigente do que uniformemente contínua o nome parece né bom já uma função que a gente não gosta muito mas essa aqui é uniformemente contínua essa aqui não é uniformemente contínua essa é uniformemente contínua então essa aqui não é é contínua mas não é uniformemente contínua a falta de continuidade uniforme se deve ao fato de que a medida que o x e o y vão se distanciando da origem essa curva vai ficando cada vez mais íngreme então o x pode estar bem pertinho do y aqui o x está bem pertinho o perdão o x o x está pertinho do y mas o f de x está longe do f de y longe quer dizer está a distância 2 esse 2 é longe não vai tender para zero aqui não a única coisa que podia dar alguma desconfiança de que talvez não fosse uniformemente contínua não fosse aqui que está uma descida muito íngreme é uma descida íngreme mas não tem tempo para para atrapalhar a continuidade uniforme porque é o seguinte que nós não vamos ter tempo de fazer isso hoje mas essa função é uniformemente contínua daqui do 0 ao 1 isso é um compacto então nós vamos provar na aula que vem na aula que vem não que a sexta-feira eu não vou dar aula vai ser vou ser substituído por um dos meninos que vão dar aula pela Suzana que vai ela vai dar o capítulo de limite mas eu volto na segunda-feira e a gente vai ver que toda função contínua é uniformemente contínua no domínio compacto então aqui ele é uniformemente contínuo e aqui ele é uniformemente contínuo por outro motivo porque se você pegar a raiz de y menos a raiz de x dividido por y menos x isso dá 1 sobre x mais sobre a raiz de x mais a raiz de y isso isso tende para 0 se x tende para mais infinito e y tende para mais infinito então quer dizer que se o x e o y se aproximarem o o raiz de x mais raiz isso aqui tem raiz de y menos raiz de x tende para 0 isso aqui é insignificante diante o numerador é insignificante diante do denominador bom então na próxima aula eu termino isso aqui e paro mais umas arestinhas que ficaram aí dou uns polimentos e a gente depois começa logo com derivadas o que isso quis e aí